MÚSICA 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 Eu e... Caraca de bala, vocês tão vendo, né? E eu venho aqui, você vem que eu venho pra incendiar Mas aí você tem que permitir ser incendiado Né? Vambora de novo? Vamos tentar de novo, vai Abrir o peito e tal Receber a vida Bom dia, minha gente Bom dia! Você vê a diferença, né? Vê como o local modifica Aí sua energia, escolha bem com as pessoas que você ande Eu tô muito na palestra Ela, ela a palestrante Mas vamos aos nossos convidados de hoje Ele Na sua nova versão Mais calma Mais magra Mas o talento continua mesmo Chefe Fukuda Cadê os aplausos dele, minha gente? Muito bom Você não vai fazer o nenhum, né? Vai, gente Ah, bom Que eu falei, era a sua marca registrada Bom dia, bem-vindo, viu? Buenos dias, Tica Prazer estar aqui, como sempre Bem-vindo, adorei Obrigado Vai contar tudo pra gente Emagreceu 20 quilos, gente Sem cirurgia? Sem cirurgia Sem remédio Sem nada Sem cirurgia Sem remédio Seis semanas Seis semanas Em seis semanas O que será que ele fez? Olha aí, gente Eu tô todo mundo curioso pra saber E com saúde, né? Que a gente tá vendo que você tá saudável Super saudável, né? O que você vai fazer de bom pra gente hoje? Olha, eu vou fazer uma espécie de um xin-xin de galinha baiana Xin-xin? Isso, é um frango caipira Frango caipira com polenta, no Dendê E de onde é o xin-xin? Depende da região, é isso? Bahia Ah, xin-xin O caipira é tipo dos mineiros, né? Se minha mãe é mineira, ela fala frango caipira Pra atingir o Brasil inteiro Pra atingir o Brasil inteiro, depende Xin-xin ou frango caipira Exatamente Bem-vindo, garoto Obrigado Olha ela, chiquérrima Influenciadora do Brás para o mundo Cecília Lucas Empresária de modo influenciadora Cadê os aplausos da nossa convidada, minha gente? Olá, tudo bem? Bem-vinda, bom dia Obrigada pelo convite Tô muito feliz de estar aqui Papo em dia, vamos lá, né? Vamos botar o papo em dia, né? Bora colocar esse papo em dia As fofocas aí Te contaram que a primeira vez que a pessoa vem Ela tem que dançar? Ou ninguém te contou isso? Ai, socorro, eu sou péssima dançarina Eu ainda casca de bala Ainda dançar casca de bala vai ser mais desafiador Pior que é um chiclete essa música, né? Como é que é? É um chiclete essa música É um chiclete? Ai, a casca de bala Eu tô ouvindo a primeira vez agora E já tá aqui na minha cabeça Você quer dançar a casca de bala? Não, socorro Você até tá chique aí Quer vir? Bora Vem Não danço nada Mas vou dar uma palhinha aqui pra você Vem que ela vai dançar a casca de bala Vem Sobe o som, DJ A casca de bala, vai A gente pula Não danço nada Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Eu e Maravilhosa Aplausos pra nossa Cecília Você tem uma Iniciência Viu? Ela topou, gente Adoro gente assim Tá batizada, né? Tá batizada Tá batizada Aí eu não tô sozinha no mundo, entendeu? A gente vai topando Olha, esse assunto é importante, hein? Método contraceptivo Dio versus uso de coletor menstrual Com Isabela Figura Ginecologista E obstetra Cadê os aplausos da nossa doutora de hoje? Bem-vinda, doutor Bom dia Obrigada, Gisele Um prazer estar aqui falando de um assunto bem bacana Que tem muito tabu acerca disso, né? Não só tabu, tá, gente? Ela falou pra mim Eu tenho Acho que mais Não Oito Sete anos Que eu uso o Dio E ela falou Mulher, tem que trocar Vale cinco Eu falei Ai, meu Deus Ela falou Daqui a pouco vem a criança Com o Dio na mão Aqui, mãe, ó Cheguei Tem que ter esse cuidado, né? Porque depois que vence, assim, o tempo Então ele não vale mais? É Tem A contracepção dele Já não vai Já não vai estar mais garantida, né? Então é importante a gente seguir A recomendação do fabricante Eita Tá vendo aí, seu Roberto? É Tem que se antenar, seu Roberto Olha aí Que loucura Bem-vinda Viu? Obrigada Não tem que fazer dançar Agora Alimentos que podem ajudar Ou atrapalhar no processo de emagrecimento Com Daniele Del Mônico Falei certo seu nominho? Aplausos para a nossa nutricionista de hoje Vocês estão batendo palmas, assim, sem vontade, entendeu? Gente que bate na palma sem vontade, assim Mas eu vou ter um auditório ainda E um animador De tudo, sabe? Bate palmas Que fica assim Vai Senão não ganha o lanche Já, já Vocês vão ver Mas acho que Sabe por quê? Não é tão animador Porque sempre fala de nutricionista Fica aquela coisa Ai Você acha que é desanimado? Não pode, não pode Não pode O que eu gosto Não pode Eu falo que eu sou garota do não Gente, ela foi a nutricionista que emagreceu o Fukuda Em seis semanas Ele perdeu 20 quilos Qual era o principal problema do Fukuda em relação ao emagrecimento? Principal problema não É que ele tem uma vida totalmente sem regras E aí na verdade a gente ajustou regras Colocou regras Então o problema dele era uma vida desregrada Isso Tá Então aí você colocou regra na vida dele Falou? Sim É, e eu falo que eu participe sempre do princípio Ele quis mudar Quem quer, consegue Ai, tá vendo gente? Eu tô palestrando Deixa eu palmos pra ela Quem quer, muda Vamos fazer junto Eu tô palmos Ai, eu dou palmas A minha Eu acho que ia viver sem Como seria viver sem ela Vamos de RB Play Nosso aplicativo da Rede Brasil de televisão Jogo rápido, fácil Agora você pode assistir a gente de onde você estiver Celular no QR Code Esse aqui do cantinho Pronto, é automático Intuitivo praticamente Já abre direto aí no aplicativo Fica acompanhando a gente de onde você estiver Vamos aos Instagrams Primeiro do Oficial Papo em Dia Os bastidores, convidados Gente, é o seguinte Muita gente tá me mandando mensagem Ah, vamos falar desse post primeiro, ó A gente fez esse post aí Pra vocês interagirem Compartilhar com a gente o seguinte O que vocês querem ver aqui? Nutrição Eu vi lá que falaram ansiedade de criança Aprender a fazer um tipo de comida Mais dança, mais luta Porque na verdade Na verdade não É na verdade também O Papo em Dia é feito pra vocês Então vocês mandam o que vocês querem ver aqui Combinado? Tem muita gente mandando no meu Instagram Como é que eu faço pra participar Aí eu vou encaminhar vocês Pras produtoras Maravilhosas Eficientes Barra diretoras E lá vocês mandam o material pra elas Direitinho Tá bom? E vem participar do nosso Papo em Dia Agora o da apresentadora O que é que você tá E aí tudo pode acontecer aqui Entendeu? Venham preparados E tem o da apresentadora Ai gente E o porquinho Ele tem que vir de novo, né? Com outra fantasia Eu já vou soltar o vídeo dele Esse aí é o da apresentadora Que por acaso sou eu Gisele Alves Segue, comenta, curte Aí tá vendo? Ó, você é da moda Eu também faço Tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Você vai me ensinar A gente gosta também da moda Bora começar? Let's go, tio Você gosta, né? Tio do mal feito Vamos começar essa baixaria Baixaria não Que é a fatia Meu Deus Fucura, você tá calminho Eu sempre fui calmo Ele era calmo? Quem tá com ele aqui desde o começo? Quanto tempo você vem aqui já? Tem bastante Desde o começo, né? Você foi uma das que me lançou Né? Uma das minhas dindas Te lancei Hoje ele tá aí Em todos os programas de TV Bombando Você cozinha, Ceci? Cozinho Eu gosto de cozinhar Você gosta? Gosto O que você gosta de fazer? Só não tenho muito tempo, né? Você sabe como que é, né, Gi? Você gosta de... O que você gosta de cozinhar? Eu amo fazer comida japonesa Japonesa? Amo, gosto muito Eu vou te falar que eu não gosto De fazer o tradicional Eu gosto de um domingo Num sábado, assim Fazer algo especial, sabe? Sabe que a única comida Que o Fukuda não faz É o japonês É Acredito Então vamos trazer ele um dia Pra fazer pra nós Vamos Você nunca fez aqui Você não curte, né? Não, eu nunca fiz É, eu não sou muito chegado Porque eu gosto da cor, do sabor Coisas mais, né, assim Ele gosta mais da picança Exatamente Entendi Não é isso? Exatamente Eu não sou muito chegado A coisas cruas também Então onde você é, Ceci? De São Paulo? Sou de São Paulo mesmo Você também, né? Também Também Vamos pros ingredientes Da nossa galinha caipira Ou Xim, xim Xim, xim Estou animada Quero experimentar Xim, xim Olha o que a gente vai precisar Pro nosso frango caipira Com polenta Três pedaços de coxa Com sobrecoxa Uma colher de sopa De azeite de dendê 100 gramas de bacon picado 100 ml de suco de limão Uma colher de sopa De alho picadinho Meia cenoura Pequena ralada Um sachê de molho de tomate Uma cebola picada Uma colher de sopa De colorau Uma colher de sopa De cominho Uma colher de café De pimenta do reino Uma colher de sopa De páprica picante Um maço De coentros picados Cebolinha picadinha a gosto Sal a gosto Uma colher de sopa De alho picado 800 ml de água quente 250 gramas De fubá dissolvido Em 650 ml de água 100 gramas De mussarela rado Bastante ingrediente Bastante Pra ficar um prato Bem saboroso Essa quantidade de ingrediente Chefe Olha que bonito Dá pra quantas pessoas? Três pessoas São três porções Bem servidas Coxa com sobrecoxa É uma bela de uma mistura Mas isso aqui não é um prato só não Esse é um prato só Não, menino Isso aqui dá pra quantas pessoas? Esse prato Dá pra quantas quatro Não dá? Não com certeza Quem é que come? Alguém come isso aqui tudo? Não, mas esse foi pra um pouco maior Pra coisa do três Ah tá, eu falei Misericórdia Dá pra levar isso aqui É, você vai colocar um pedacinho menor Pra, né? Uma coisa meio, né? Pequenininha Pra todo mundo comer Tipo aquela coisa Bora começar? Vamos lá Começa com o dendêzão aqui, né? E a cebola Tanto caipira com dendê, tá vendo? Olha aí, ó Fumaçou A gente gosta assim Quando a fumaça sobe, entendeu? O aroma já vai pegando em tudo, né? Cheirando A gente dá uma leve passada aqui Esse é o dendê? O dendê com cebola e alho Só pra dar uma leve passadinha Você usa o dendê? Passadinha Mas isso é... Por que eu falo? A comida dele é totalmente diferente, gente Porque ele pega a receita E incrementa, sabe? Porque eu nunca vi a caipira com dendê Isso, porque eu puxei mais pra um xinxin, né, gente? Eu também não Pra comida banhada, pra dar uma corzona no frango Ai, eu amo nem ter, viu? Eu suspeito Eu gosto Dá uma corzona bonita no frango, ó Aqui A gente vem com os nossos pedaços agora, ó Já vai colocar já o... Já Já tava marinado aqui com limão, pimentinha, sal, né? Olha lá Frango limão Olha a névoa branca Mas que não tá saindo do bambuzal, gente Calma Tá saindo aqui da panela Dá uma leve seladinha na coxa com sobrecoxa Você pode pegar pedaços maiores, pedaços maiores, né? Fica a seu critério aí O que você vai fazer agora, chefe? Olha só Demos uma doradinha, a gente coloca neles Porque na verdade a gente vai jogar todos os temperos aqui E vai dar uma coxão nele, né? Tá Ó Agora me conta uma coisa, chefe Pois não Sobre emagrecimento, a gente vai contando isso Sim Porque você falou, agora eu quero emagrecer Vou mudar de vida, vou mudar o corpo, vou mudar tudo Ó, acho que também, eu tava com a glicemia bem alta, né Gi? Também Foi saúde? É, eu tava diabético, tava com a glicemia quase em 600 O normal é 90, né? Por exemplo Normal é 90, você tava com 600 Exatamente Aí você falou, ô, eu mudo Aí fui pra UTI Não Aí fiquei uns dias na UTI É sério? Fiquei quatro dias na UTI até estabilizar a glicemia, né? E aí eu falei, não, pô, peraí Chega, vou mudar de vida Agora eu vou mudar de vida Alucinante Da gente gravando pra lá e pra cá E vai, e vai Você não se cuida, né? E como que você tá conseguindo agora se cuidar Conseguindo trabalhar Você teve que se organizar inteiro, né? Peraí, eu vou ter que mudar de vida Bastante coisa Quando a gente tá, né? Num caminho esquisito Se você não muda Deus, universo lá que você acredita Dá um jeito de te mudar Peraí, ó Você não cumpriu o seu propósito ainda Vamos se organizar aí Se você não dá uma parada Eu acho que a principal chave A virada de chave é a organização Precisa se organizar, organizar O problema é a vida desregrada, né, Gi? Isso É, a vida desregrada Você não conhecia ele A gente vai mostrar agora O antes e depois dele Quero ver Mudou muito Vamos ver Vamos ver, gente A foto aí do antes e depois Olha lá Assim não dá nem pra ver direito não, gente Esse é o antes e depois? É, lá na esquerda Nossa, dá pra ver Bastante De azul ali Carinha redonda Tá vendo só o rosto, né? Hã? Tinha que mostrar o corpo todo Tá, na próxima a gente capricha mais Dá pra ver pelo rosto Mas tem que mostrar Bastante Tem que ser assim Porque 20 quilos É muita coisa Pega 20 quilos de gordura, gente Você sabe que eu praticamente Não percebi muito, Gi? Como assim não percebeu muito? A mudança Eu comecei a perceber Na hora que as pessoas começaram a perceber Mas você não percebeu O seu corpo mais leve? Não, não percebi nada Nada, nada, Gi Tô falando pra você Nossa Nossa, não tá mudando nada Não é possível Passando fome E as suas roupas? Passando fome Passando fome Passando fome Passando fome Você tá bem ali, viu? Diminuindo Você tá acostumado A uma porção grande É verdade Eu adoro isso Verdadeira, tá vendo? Passei muita fome Mas ali até você acostuma Foi sem remédio Foi sem tudo E com fome Mas é verdade Mas é uma educação alimentar Você tá acostumado com X ali, né? Não, mas passa fome mesmo Não tem como, assim Você sente a diferença, né? O estômago vai diminuindo Mas depois que você acostumou Isso foi na primeira semana Terrível Primeira, segunda semana Sim Da terceira semana pra frente Você já acostumou Passou isso com doce Quando eu falo assim Não vou comer doce Nossa senhora Você sabe que eu não sou O cara do doce, Gi? O que que te desrega? Era refrigerante Refrigerante? Nem ligo, tô nem... Um pratinho de carne Com dois litros de guaraná Nossa Dois litros? Botava o camudinho, né? Ah, entendi Então Esse era o problema, né? Refrigerante não faz... Eu também não dou A doce nem pegou tanto, tanto, gente Assim Você como influenciadora Empresária Você tem essa preocupação Com a estética Com o corpo? Bastante Não só com o corpo Com a estética Eu me preocupo muito em Também tá sempre bem apresentável Com looks que combinam Tá linda Né? Tipo, geral assim mesmo Com certeza O corpo Faz uma diferença também Você emagreceu Perdeu sua característica Alguém falou isso? Porque um monte de gente Como o nome do Maurício Que emagreceu Todo mundo fala Ele perdeu a graça agora Eu falei Gente, o cara tá se cuidando O Leandro Hasson, né? É, o Leandro Hasson Esse mesmo Ai, ele perdeu a graça Depois que emagreceu Eu falei Gente, o cara tá cuidando da saúde O que tem a ver A estética dele Com a arte dele Com a graça Você sentiu isso? Não Ou ninguém falou isso? Não Acho que pelo contrário Todo mundo falou Isso aí Todo mundo Pessoal Igual eu tô te falando Eu comecei assim Não é possível Tanta dificuldade Tanto esforço Não tá acontecendo nada De repente uma pessoa Chegou Nossa, como você tá mágoa Eu falei Mas e as roupas? Assim Mas aí parece que é tudo simultâneo Você consegue perceber As pessoas notam Só depois do décimo, segundo Décimo, terceiro quilo Verdade E aí sim Demora um pouquinho Não é instantâneo Só percebe Quando ele perdeu uns 15 quilos Isso tem quanto tempo? Hã? Tem quanto tempo isso? Ah, mais ou menos uns seis meses Uns quatro Mais quatro semanas Um mês e pouco só Um mês e pouco? Um mês e pouco E agora você não sente mais Você sentiu muita fome? Eu não tenho dois meses feito ainda de dieta Não chegou a dois meses ainda Mas agora você vai se reeducar Você vai mudar de vida Isso, exatamente Me conta Vai falando o que você tá fazendo aí, chefe Então, aqui a gente já colocou Praticamente todos os temperos Já acrescentei o molho de tomate Já acrescentamos o cominho O coentro Colocamos um pouquinho mais de coentro E a gente vai completar ele agora Com um pouquinho de água Só pro nosso frango E cozinhando aqui agora Enquanto a gente conversa Aí eu passo pra polenta E a gente vai fazendo a polentinha Tá bom É rápido a polenta? Super rápido Dois minutinhos Então dá uma segurada aí Que a gente tem que ficar o programa inteiro Sim Vamos pra Cecília agora Cecília, me conta uma coisa Você já falou que você tinha quatro lojas Sim Você abriu, né? Isso foi antes da pandemia Não Esse processo tem mais de dez anos, na verdade De loja Você foi trabalhar sempre? Gostou de moda? Você sempre trabalhou com isso, não? Não Tem dez Tem uns dez Mais ou menos doze anos Que eu trabalho com moda Mais ou menos uns dez anos Vamos dizer assim E eu iniciei Na moda, no Brás Na verdade Há esse tempo E pra influenciadora Eu, na verdade Eu quis ajudar Na verdade, na época Eu queria ajudar Os lojistas próximos Sabe? Porque trabalhar com moda Não é simples A gente tem muitos desafios Muitos Eu até falo isso sempre E... Esse é você? Isso Esse é um conteúdo que eu fiz em casa Eu tenho um bordão Que fala assim Não compre no Brás Antes de conhecer essa loja E aí Eu fiz uma brincadeira Falando assim Que não compre no Brás O que, minha filha? Porque eu falo muito isso, né? E... Virou um sucesso Não só na internet Hoje eu... Nossa, eu faço um trabalho Bem bacana Acho ótimo a carinha dos cachorros Participando, né? Minha gata também me julga Você gosta de cachorro? Ele adora Minha gata me julga Desse jeitinho aí Ela olha e fala É doida Essa humana não bate bem É, isso mesmo E você cria conteúdo Em casa também E vai nas lojas Como que é o seu trabalho? Hoje, assim, eu... Meu foco hoje principal É criar os conteúdos nas lojas, né? Fazer a divulgação Conforme eu tava te falando Então hoje Eu vou A loja me contrata Eu vou até a loja Uso o look Eu falo que Hoje eu faço um trabalho De influenciadora É bem bacana Que influencia realmente As pessoas usarem Aquilo que eu uso Não é só Não é um canal de divulgação Eu gosto bastante de falar isso Porque hoje Eu vou Provo o look Mostro os detalhes Sabe? Eu gosto de mostrar tudo mesmo Da marca, assim E ajudar, né? Esses lojistas É Muita novidade Muita Falo que o Brás Eu gosto muito de falar do Brás Porque Tenho um carinho muito grande Eu cresci muito no Brás O Brás me abriu Muitas portas E não só o Brás Como vários polos Conforme eu te falei Aí Goiânia É bom retiro Que eu trabalho bem também Bem forte Bom retiro Mas A moda Você não vai falar, né? Que ela deve ter cliente No Brás E no Bom Retiro Sim Qual é a diferença Dos dois polos? Nenhuma Acho que nenhuma Hoje o Brás Antigamente ainda tinha Um pouco de diferença Hoje o Brás Cresceu muito Assim Em relação A tendência A moda Então Hoje Eu falo que o Brás É um dos bairros Mais ricos Da região de São Paulo Com certeza Do Brasil Vamos dizer assim Tem muita coisa boa E Eu falo Eu gosto de mostrar Esse lado do Brás Sabe? Onde realmente Tem peças incríveis Tem muitos fabricantes Com preço Fabricantes com preços Muito bons Sabe? Muita moda boa Qualidade Tem ela mostrando Gente Deixa eu ver A gente vê Isso é você Provando o look E tal Isso Mostrando o tecido As cores Tendência Essa é uma loja incrível Da região Não compre moda plus size No Brás Caluca? Compre sim Vem comigo Vem comigo Sheila plus size Com peças maravilhosas De altíssima qualidade A loja vende no atacado Envia para todo o Brasil Comenta eu quero Para receber a conta da loja No seu direct Não compre um t-shirt no Brás Antes de conhecer esse fabricante Vem comigo Fabricante t-shirt no Brás No pacote Por R$8,50 Ou no atacado Por R$10 Comenta eu quero Para receber a conta da loja No seu direct Não compre moda chique no Brás Antes de conhecer essa loja Vem comigo Jazz stores Com peças incríveis De altíssima qualidade A loja vende no atacado Envia para todo o Brasil Comenta eu quero Para receber a conta da loja No seu direct É assim Adorei Você é rápida Manda o recado Você é boa É influenciadora Comunicadora Isso aí E criou sua identidade Que foi o seu diferencial Com certeza Ela falou que não compre no Brás É igual a música Com o papel de bala Isso Casca de bala Casca de bala Eu não entendi ainda A letra da música Mas eu vou É, precisa entender também Eu vou entender Essa casca de bala A gente vai Só não dá Podia trazer ele aqui Né, o milionário Só lembrei do sobrenome Viu, milionário Túlio milionário Túlio milionário Tô testando aqui a memória Tá vendo? Chefe O que mudou Depois que você Não vou falar Perdeu Porque senão você encontra Que você diminuiu 20 quilos Na balança Acho que é Mais disposição Se sente mais disposto Você se sente mais leve Para fazer as atividades Menos cansado Qual foi a parte mais difícil? Para mim foi Não, igual eu falei Para vocês Que eu tinha o hábito De colocar o canudinho Uns dois litros do Guaraná Junto com a refeição Muito, muito Você não está entendendo Não tomava água Só tomava refrigerante Então o mais difícil Para mim foi Deixar de beber Junto com as refeições Independente de qualquer coisa Hoje você Não bebe nada Não toma nada Com as refeições Nossa, que incrível O que você fez Para desapegar do refrigerante? Falar, não Eu não vou tomar mais Você gosta de refrize? Não, eu Assim De vez em quando Eu tomo Mas Hoje falar que eu Estou casada há oito anos Eu não lembro da vez Que entrou o Guaraná Na refrigerante na minha casa É, realmente Eu não Só se às vezes Ah, vou fazer uma É, estar numa festa É, um lugar Isso Agora, para comprar Sim, eu não compro Eu sempre opto por chás É, sabe Uma aguinha com gás Que eu gosto Aí você falou Disposição Você organizou a sua vida Você mudou tudo, né Eu acho que você acaba Ficando mais disciplinado Porque você tem Horário tal Para comer Para consumir Para não nos alimentar Muito antes de dormir Coisas, refeições mais leves Muita salada Para iniciar Você sabe que a gente Acostuma tanto Que a noite eu não consigo Comer, assim, muito E aí minha filha Vai no mesmo embalo Você é muito louco, né Que é a principal Refeição mesmo É o café da manhã E depois você vai diminuindo E na verdade Quem nos estimula Na verdade São vocês mulheres Porque quem começou A fazer a dieta Na verdade Foi a minha esposa Aí você falou Opa Mulher é tudo de bom, né Gi Mulher é tudo de bom Sabe por quê? Por que que acontece Fazer uma comida diferente Aqui e outra colar Eu falei Eu tô precisando também Quer saber de uma coisa Vi o esforço dela E eu não achava justo Ela se perivando De algumas coisas E eu continuando A comer carne Tomando refrigerante E ela ali Eu falei Não Na salada Tem que fazer por ela também E ela emagreta Quanto quilos Ela já perdeu Mais ou menos uns 25 Você nem podia ter pedido ela Você nem trouxe Pra ela faltar mais 10 Você nunca trouxe Só uma vez Só Só uma vez Lá na Nani Que ela já te vê no começo Bem no comecinho Caraca E ela perdeu 20 Ai que bom Tá vendo todo mundo Perdeu não, gente Não pode falar perdeu Cadê a Nutri Como é que fala? Eliminou Eliminou Não pode falar perdeu Porque você encontra de novo Entendeu? Eliminou O vírus Não, não Não, não Não, não Como é que tá Nossa receita aí? Tá aqui no jeito O franguinho tá Borbulhando Borbulhando Só apurando um pouco Mas já tô com outro na manga E aqui é só a gente fazer A nossa polenta Que é super fácil De fazer também Bom, e vamos fazer o seguinte A gente vai pra um rápido intervalo No próximo bloco A gente faz a polenta Comenta mais sobre moda A influenciadora Dio Método contraceptivo Nutrição É muito programa ainda pela frente Aguenta aí que a gente volta já